Olá, boa noite! Estamos no ar com o nosso Horizonte Esporte, o programa que respeita a sua inteligência. E hoje vamos falar de Seleção Brasileira, o grande clássico entre Brasil e Argentina, daqui a pouco no Mineirão. Temos também Cruzeiro, Atlético, América, os bastidores de futebol de Minas. Nós vamos rodar a vinheta e daqui a pouco apresento a nossa bancada. É rápido! Olha, participe com a gente. Ligue o 99642-8473, 99642-8473 e mande a sua mensagem de voz. Dê a sua opinião sobre esse confronto de Brasil e Argentina, Atlético, Cruzeiro, América. Enfim, fale do que você quiser e nos ajude a fazer o programa. E hoje conosco, Elson Mendes Júnior, o nosso grande americano de plantão. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, pessoal da bancada, minhas companheiras aqui de programa. Uma noite de muitas emoções, né? Estão nos aguardando hoje, Brasil e Argentina no Mineirão. Vamos ver o que vai dar. Eu estou confiante, mas vamos esperar para ver o que vai dar. Com a gente também, o jornalista brasileiro que mais entende dos hermanos. Bruno Garcês. Boa noite, Bruno. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, bancada. Mais uma vez presente aqui, obrigado pelo convite. E vamos falar do maior clássico do futebol mundial. Eu não tenho nenhuma dúvida que é o maior clássico do futebol mundial do Brasil e do Argentina. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. É mesmo? Wanderlein Mendes, prazer em recebê-lo novamente. Bracassio do passado e comentarista do presente. Tá bom? Um abraço, Carlinhos. Um abraço a toda a nossa equipe, companheiros e mais um Horizonte Esporte. Então, gente, o Bruno falou aqui que é o maior clássico do futebol mundial. É mesmo? Nós temos ainda essa força, essa potência, Brasil-Argentina? São duas grandes nações em termos de produção de jogador. Mas a gente anda meio que preocupado com o nível técnico das duas seleções. que nos últimos tempos não tem, pelo menos pra torcida brasileira, no caso, não tem empolgado muito. O argentino, acho que muito pior ainda, né? A situação por lá. Então, vamos começar discutindo isso, Bruno. É, eu tirando o Messi, é uma geração nova essa da Argentina. Uma geração com uma entre-safra daquela geração que chegou na final da Copa do Mundo no Brasil em 2014, pra essa nova que o Scaloni tá montando. Eu acho que o Brasil e a Argentina estão num momento diferente. Já tivemos outros momentos ruins dos dois países também. Mas eu falo que é o maior clássico do futebol mundial pela rivalidade, pelos grandes jogadores. Hoje, o melhor jogador do mundo é argentino. Mas durante um bom tempo, e até no início do ano 2000, no final dos anos 90, eram brasileiros. E os argentinos invejavam a gente ter Ronaldo, Rivaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho. Hoje, a gente inveja os argentinos por terem o Messi. Então, essa rivalidade, Pelé, Maradona, eu a considero a maior do mundo, e até por ser duas potências. Hoje, elas estão entre safras, estão mudando um pouco. Mas vão continuar sempre colocando bons jogadores nas cartões de base, e depois no futebol europeu. Você pode ver, os principais jogadores de futebol europeu são brasileiros, argentinos. E, lógico, os europeus cresceram muito. Hoje, não é só o Brasil e a Argentina que domina a habilidade, o domínio de bola, que era característico do sul-americano, né? Hoje, os europeus também são assim. Ô, Elson, é Brasil contra Messi? Basicamente, eu acho que sim, viu, Carlinhos? Coitado do Messi. A seleção da Argentina está muito mal organizada, né? O Bruno mesmo, aqui pode falar até melhor que eu. Mas é um time que a gente vê muito perdido em campo, né, Bruno? E até mesmo o treinador da Argentina ainda... Melhorou com a Venezuela. É, foi um jogo melhor com a Venezuela, mas não apresentou muita coisa, né? E já tem um tempo que a Argentina está assim, está meio bagunçada, está nessa entre-safra. Estão surgindo jogadores interessantes. O Lautaro mesmo, a gente até já tinha falado dele aqui por causa da Libertadores, né? E é um jogador que a gente pode destacar também, que ainda tem muito ainda que mostrar, mas é um jogador que promete, né? Mas eu acho que o Brasil vive um momento melhor. A gente não está num momento também esplendoroso. Está num momento de entre-safra, apesar de achar que o Tite ainda renovou um pouco essa seleção. Acho que poderia ter até renovado mais. Mas o momento do Brasil eu acho que é melhor. Acho que tem uma grande chance, sim, do Brasil sair vencedor hoje. Mas a gente tem que tomar cuidado realmente com o Messi. E a Argentina tem um fator que a gente não tem, que é o cara que pode desequilibrar, né? O Cebolinha está muito bem, vai para cima e tal. Mas não tem como comparar, né? O Messi estiver numa noite feliz, pode realmente carregar a Argentina aí. O Ponderlay, um especialista em defesa, passou grande parte da vida defendendo o patrimônio, né? Vamos colocar assim. O maior problema da Argentina é o sistema defensivo? O que que acontece? A gente percebe que a Argentina está um time desorganizado, né? Tem bons jogadores, mas os jogadores não se completam. O risco é se num jogo desse a coisa muda. Você vê, os caras têm um agueiro, né? Um excelente jogador. Você vê que ele tem altos e baixos e é um jogador que, para mim, de uma qualidade fantástica. Aí, o que que acontece? Nós estamos vendo aí imagens do treino da Argentina na troca da rapaz. Se, porque são jogadores extremamente habilidosos, o sul-americano tem essa característica, se realmente isso acontecer na noite de hoje, eu acho que o Brasil corre um grande risco. Mas, se ela... Eu estava conversando aqui com o Bruno, na minha opinião, o Brasil não sabe ser um time agressivo. Se a Argentina resolver jogar contra o Brasil e ir para cima do Brasil, é tranquilo, o Brasil ganha o jogo. Então, Bruno, nesse processo de renovação da Argentina, aí as imagens do treino ainda da Argentina, passa também pelo seu treinador, que é um jovem de 41 anos. O Brasil, teoricamente, levaria vantagem por ter um treinador mais experiente. Porém, é um treinador que a gente reconhece a sua qualidade defensiva. Seu histórico de conquistas foi sempre privilegiando o sistema defensivo. O Scaloni sempre foi um jogador de marcação, de dar muita raça. Até ouvi uma entrevista outro dia do Djalminha, que foi jogador com ele, do Lacorunha. É um jogador, assim, voluntarioso. Como técnico, eu duvido muito que ele saiba o que está fazendo. Eu acho que ele é muito limitado. Teve até uma entrevista no Amistoso da Argentina, no final do ano passado, que perguntaram o que ele fez durante um intervalo e ele não sabia responder. Então, você vê como ele ainda está... Ele é muito cru. Ele não é um técnico já pronto para o futebol argentino. E eu falo com... Os principais técnicos do futebol europeu hoje são argentinos. O Simeone, o Atlético de Madrid. O Pochettino, que foi finalista da Champions League. Esse campeão. O Sampaoli é um baita técnico. O Bielsa. E tem tantos técnicos bons e você coloca o Scaloni para dirigir a seleção argentina. Eu acho que é muito mais pela pressão do Messi. E por quê? Desculpa, Carlinho. O Messi quase saiu da seleção. Após a Copa do Mundo à Rússia, o Messi falou, não quero mais. E aí o presidente da AFA, o Tic Tapia, que é bem daquele estilo mafioso, um dirigente, falou, não, Messi, por favor, vem aqui com a gente. E fez de tudo. E o que o Messi queria era um técnico que não incomodasse, que não atrapalhasse a formação da Argentina, do grupo. E o Scaloni era um cara que trabalhava na sub-20. O Scaloni não vai atrapalhar, então mantém ele. E ouve muito dessa panela. E falam desses amigos do Messi desde a Copa de 2014. Que era o Di Maria, o Lavezzi, o próprio Mascherano, que já abandonou. E esse grupinho dele é o que comanda a Federação Argentina. E o Tic Tapia, o presidente da AFA, é amigo deles. Em vez de ser um presidente, ele é um amigo dos jogadores. Então, eu acho que há uma zona, é uma zona o time da Argentina. Se a Argentina ganha a Copa América, o Tic Tapia é ótimo. Mas o caminhar dessa campanha da Argentina é para a eliminação. E não acredito que a Argentina chegue forte na eliminatória. Com esse técnico, não. E o treinador atual, ele é o sétimo, se não me engano. Sétimo em um curto espaço de tempo. Exato. Isso caracteriza aí essa dificuldade de gestão da Federação Argentina. Mas também comenta-se muito... Mas uma vitória hoje muda tudo. Aí as coisas desenrolam de outra maneira. Mas será? Será? Eu acho. Porque sucesso efêmero passa rápido. A gente sabe disso. Se não tiver... Hoje no futebol mundial, se não tiver organização... Mas o que o Bruno está dizendo é que existe uma cooperação do presidente com a gestão que está acontecendo. Então... Não, e sim. É a questão que eu ia colocar. Isso passa também para uma questão financeira também, né? Também. Porque eles não conseguem também trazer um treinador que custe muito caro. Concordo um pouquinho nesse ponto com o Wanderlein, que uma vitória hoje para a Argentina pode ser um combustível aí até para, de repente, conquistar essa Copa América, uma conquista que não vem, parece, 26 anos, né? E aí, foi em 93 a última. Pois é. E sim, mas concordo também com o Bruno que com esse treinador numa eliminatória, que é uma competição longa, a Argentina vai correr riscos. O que nós levamos, brasileiros, levamos uma vantagem é o seguinte. O Messi, até hoje, não tem demonstrado nenhum momento de arrebatar, né? Tipo assim, trazer a equipe para si e tentar mudar um histórico. É o que eu vi do Messi nesse sentido que você falou, também concordo. Em 2014, parecia que era o ano do Messi, ele encarnou aquele time do Sabela, que chegou na final da Copa do Mundo. Essa é a minha Copa, eu vou dominar. O time da Argentina é um time que jogava defensivamente, né? Jogava com uma linha de três, uns quatro zagueiros e atacava de vez em quando com o Di Marí, Guaim e Messi. Era assim, fazia um a zero na Bélgica, foi ganhando assim, foi passando de fase. Agora, aí o Messi teve essa derrota, sentiu um pouco. Aí depois teve a final da Copa América em 2015. Ele também foi lá nos pênaltis, a Argentina perdeu para o Chile. Em 2016, ele perde o pênalti na decisão contra o Chile. Ele sai chorando, mas abatido de uma forma que parece que o Messi vai largar a seleção. E ele falou, não vou mais para a seleção, porque aquilo ali machucava demais ele. E o peso em cima deles, falam lá na Argentina, mutila. Mutila é o peso que eles carregam, né? O próprio Messi fala, depois de 2016 a coisa mudou. Porque até antes disso, a imprensa argentina estava apoiando eles e tudo mais. Depois da final da Copa Centenário na Copa contra o Chile, o Messi fala, aqui deu. Olha, e Bess, eu sinceramente acho que você vai amarelar de novo, porque na seleção da Argentina é um tremendo amarelão. Pode até me surpreender, espero que não. Nós vamos fazer uma parada, fazer um intervalo, daqui a pouquinho retornamos. Aproveite e participe conosco no 99642-8473. A parada é rápida. Legenda Adriana Zanotto